O Projeto O Objetivo que se prende a nós Temos tudo o que vai comunicando Multiplicado por uma voz Uma voz que liberta Tudo o que tens dentro Uma voz que desperta O teu crescimento Um novo ciclo para nós Deixar o mundo a sós Um novo ciclo para nós Deixar o mundo a sós Deixar o mundo a sós As ondas se vão afastando Criando um fosso em nós Muitos cimentos vão alargando E vai crescendo a tua voz Uma voz que liberta Tudo o que tens dentro Uma voz que desperta O teu crescimento Um novo ciclo para nós Deixar o mundo a sós Um novo ciclo para nós Deixar o mundo a sós Um novo ciclo para nós Deixar o mundo a sós Deixar o mundo a sós Um novo ciclo para nós Legenda Adriana Zanotto